Existem hoje no Brasil 7 milhões e 600 mil pessoas descendo o teletrabalho. Essas pessoas geram algo em torno de 33 bilhões e meio de reais. É como se a cada 5 reais gerado de renda no país, 1 real fosse gerado por uma pessoa que está em home office. O perfil dessas pessoas em teletrabalho se mantém estável. Isto é, são pessoas de sexo feminino, são mulheres, de cor branca, de aula de escolaridade, nível superior ou pós-graduado, com uma faixa etária entre 30 e 39 anos e que basicamente estão no setor de serviços, muitos inclusive no setor público e muito ligados ao setor formal da economia. Quanto à desigualdade, nós averiguamos, utilizando o índice de Gini, que é uma métrica de medição de desigualdade, que é essa desigualdade das pessoas em teletrabalho não é muito diferente da desigualdade entre o total de pessoas ocupadas e não afastadas no país. E também verificamos que, independente da pandemia, a desigualdade no país continua elevada. Legenda Adriana Zanotto